Música Esse projeto é um projeto bem especial, é um casal com dois filhos pequenos que vieram de um apartamento e a gente, a premissa aqui nesse projeto era fazer uma casa elegante e uma casa onde moram duas crianças pequenas e uma casa para ser vivida. Então a gente conseguiu aliar todas essas condições. Então nós aliamos, a gente usou materiais de fácil manutenção, elementos mais resistentes que não tenham muita quebra exatamente para a gente ter uma casa que a gente vê muito, às vezes, casa de criança. Não, a casa tem criança, aquela casa bagunçada, aquela casa que não pode pôr nada porque quebra, porque fica frágil e aí acaba, a casa deixa de ser elegante, deixa de ser design. E aqui, como isso foi uma premissa, fazer um projeto, aqui esse projeto a gente fez tudo. A gente, era uma casa já existente, que a gente mudou todos os revestimentos, pintura, acabamentos, muita coisa a gente fez, trabalhou com marmoraria, iluminação, toda a parte de imobiliário, tapetes. A gente trabalhou muito com design e muito com arte, com peças de obra de arte. E a gente conseguiu fazer tudo isso, juntar tudo isso, deixar uma casa elegante. A gente trouxe muito a elegância nesse tom sobre tom, vocês vão ver que eu usei muito tom sobre tom, de off-white, cinzas, tons neutros, base neutra. Eu trouxe cores não vivas, mas trouxe cores nos objetos. Aqui todo esse living, a sala de lareira, a área gourmet, a gente colocou um pouquinho de cor lá, então a gente trouxe um mobiliário com tecido para a área externa, o mobiliário que está dentro está com tecido todo blindado. Então, exatamente nessa proposta e dessas premissas de terem crianças, de ser usado por crianças e dessa casa que tem que ser vivida, que tem que ser curtida, que tem que ser aproveitada. Eu sou Laila de Sá, arquiteta, espero que vocês gostem.